Agora eu prometi pra vocês a mesa que é fantástica, vocês querem fazer uma receita gostosa mesmo, um lombo ao molho champanhe, olha que demais. Quem vai ensinar pra gente, vem aqui, detalhe hein, último programa de 2012, vocês sabem né. Então um beijo aqui, tudo bem, seja bem vindo ao Revista da Cidade, Eliane que é a chefe de cozinha vai ensinar a fazer um lombo. Como que é esse molho de champanhe? Super fácil, a cebola douradinha na manteiga, entra o champanhe, reduz o álcool, coloca o creme, bate e pronto. E foi, e é um excelente prato pro Réveillon. Réveillon o que que pede? Frutas, muitas frutas também que vocês podem colocar aí na mesa, variadas, porque a família inteira gosta. Com uma salada com lentilha. Olha aqui a salada com lentilha. A fortuna né. E o que que você fez ali que tem um... Ali são os profiteroles recheados com caramelo. Coisa boa, tudo isso daqui a pouquinho. Só no Réveillon que pode né. Aí depois fica esquentando a cabeça pra perder a calor. Mas o Réveillon pode. Não, pode porque a gente merece esse momento feliz. Pensando o que que vai fazer em 2013, o último Revista da Cidade de 2012. Vamos aqui para a cozinha, que mesa. Essa mesa aqui é pro seu Réveillon, nós fizemos especialmente pra você. Olha ali a receita que nós vamos fazer agora, exatamente agora. É esse lombo maravilhoso. Quem vai ensinar a gente é a Eliane Carvalho. Seja bem-vinda novamente ao Revista da Cidade. Já te apresentei no começo do programa. Que linda, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. É interessante esse lombo porque eu nunca tinha visto ao molho champanhe. Inclusive eu já vou passando os ingredientes pra vocês. Deixa eu dar a voltinha aqui, pra você ficar do outro lado. Que a cozinha... Ó, já tá ali, já tá tudo ligado. Vou passar os ingredientes pra vocês, ó. Ingredientes para o lombo, como eu falei, ao molho champanhe. Olha que chique, que Réveillon chique que vocês vão passar. Vocês vão precisar de um lombo suíno, aproximadamente 1 quilo e 200 gramas. Por que que eu tô falando isso? É uma medida que nós estamos passando pra vocês. Depende da quantidade de pessoas que tem na sua casa. Eu sempre falo. E reduz. E reduz. E reduz, a gente sabe disso. Aí depois, suco de um limão, que vai muito bem, lombo e limão, combina demais. Tomilho, alecrim. Tá tudo juntinho aí? Tá tudo junto. Três dentes de alho, laminados, laminadinhos. Se quiser fazer amassadinho, também pode. Fica a seu critério. Duas colheres de sopa de manteiga. Duas colheres de sopa de manteiga. Quatro colheres de sopa de azeite. Azeite vai bem. Se quiser colocar um pouquinho mais, pode. Não tem problema nenhum. Sal a gosto, como sempre. A pimenta também, você que escolhe a quantidade que vai colocar. Páprica doce. Páprica doce. Dá um gostinho todo especial pra vocês. E o papel alumínio. Vamos começar aqui. Já passei tudo certinho? Bom, vou colocar aqui. Aqui, eu coloquei esse barbante aqui no lombo, pra poder manter redondinho. Porque se a gente não colocar, ele vai ficar achatado. Ah, ele dá uma achatada se não coloca? Ele dá uma achatada. Então aí você põe um barbante normal de fazer tapete. Aquele fácil de achar em qualquer lugar, tranquilo. É, pra facilitar o tempero, eu sempre faço o seguinte. Coloco aqui o sal. Ah, você joga ali já. Isso. Depois a gente vai rolar o lombo aqui. É, você não precisa estragar as unhas. É lógico. O Réveillon, todo mundo já fez as unhas, as meninas todas prontíssimas. As ervas. Ah, tá. Limão. Que legal isso. Você já coloca aí. Também não tem nem como errar no sal. Você coloca e ele vai ficar por fora ali. A pimenta. A pimentinha. Vai me pedir que eu... Eu coloco aqui pra você. Pimentinha, ó. Colocou o sal. Colocou. É, pode colocar a pimenta, né? Porque a pimenta... Joga a pimenta. É. Tem gente que prefere a pimenta preta, eu uso a verde porque ela não mancha. Tá. Fica bonita. Agora aqui eu só vou rolar mesmo. Nossa, que fácil. Ela vai passando mesmo. É. Tá. Certo? Porque eu vou dar uma selada ali na panela. Nossa, e o cheiro. É. Olha esse cheiro que gostoso já. É uma coisa. Aí aqui na nossa panela já tá aquecida. Hum. Nós vamos dourar. Selar quer dizer dar uma douradinha. Só dar uma dourada. É. Não é pra deixar muito tempo ali, senão já vai perder o ponto. Porque se a gente não fizer isso, o que que vai acontecer? Ele vai ficar mais branquinho. Não vai ficar com aspecto tão bonito, né? Aquela crocância que fica em cima, aquela apresentação. Apesar de que a gente vai jogar o molho, então... Vai. Ninguém vai ver. Se caso der errado. Ela vai colocar aqui. Hum. Aí, alguém... As pessoas devem estar perguntando, mas e o alho? Cadê? Calma. O alho, nós vamos agora colocar aqui com papel alumínio. Deixa eu tirar isso pra você. Não vai usar mais isso aqui? Obrigada. Não. Tá. É. Então aqui a gente vai passar a manteiga. Deixa eu colocar isso tudo pra cá. Ah, tá. Quer levar? Eu passo bastante manteiga pro lombo ficar bem molhadinho. Tá. Tá. Ó. Né? Daí manteiga... Agora aqui eu vou colocar o alho. Ah, interessante. Porque depois que ele estiver assadinho, você pode jogar fora o alho. Né? Não há necessidade de deixar o alho. O alho é pra dar mesmo um saborzinho. Tanto porque tem gente que não gosta tanto de alho assim. Então aqui a função dele só vai dar um sabor. Só. E acabou. Pronto. Aqui pode vir aqui. Hum, ai, o cheirinho do alecrim, o cheirinho de tudo. E também, essa selada que a gente dá, o que que vai fazer? Impede que quando ele vai ao forno, ele perca líquido. Então ele não vai desidratar e ficar, como você disse, mais duro. Mais duro. E quanto tempo, quanto mais tempo ficar no forno, mais macio ele vai ficar. Tá certo. Tem que ir testando com uma agulha ou um palito, alguma coisa assim. Tem que ficar de olho, não pode abandonar lá. Eu coloco no forno caseiro, eu coloco o programa uma hora e depois eu vou ver. Às vezes eu ponho mais 30 minutos. Acaba normalmente ficando um pouquinho mais. Isso. Acho que tá pronto, hein? Tá quase. Tá quase? Nossa, você sela bem. Eu achei que fosse só jogar um pouquinho mesmo. Não, a gente dá uma boa seladinha pra poder não desidratar. Tá bom. Bom, agora a gente vai colocar aqui no papel alumínio. Posso desligar o fogão aqui? Agora eu vou passar a outra panela pra cá, que nós vamos preparar o molho. Eu só vou diminuir o fogo um pouco. Isso, já pode aquecendo enquanto a gente fecha aqui. E aqui nós temos que fechar bem apertadinho e uma hora no forno. Uma hora. Depois olha, às vezes precisa colocar mais um pouquinho, dá uma experimentada. Antes de servir, tira o barbante, com certeza. Por favor. Não, porque eu já tive um problema com barbante. Sério? Com certeza, acontece. Tem gente que tem problema com palitinho também, aqueles palitinhos de dente. Então, laminar e regar com molho. Tá certo, deixa eu colocar aqui atrás. Bom, agora nós vamos preparar o molho. Molho também é bem fácil. É, é bem fácil, rápido. Aumenta aqui o fogo pra você. Inclusive, eu aconselho a preparar esse molho depois que o lombo estiver pronto. Porque não há necessidade de fazer antes. Bem minutos antes de... Você usa bastante margarina. É manteiga. É manteiga. É. Porque a manteiga, depois eu vou colocar o creme de leite. Se a pessoa não tiver, a manteiga quiser colocar a margarina. Margarina pode. Pode. Porque a manteiga ou a margarina, ela vai ajudar a dar uma emulsionada no creme. Dá mais ponto. Tá certo. Aí colocou aqui já a cebola. Aumentar um pouquinho. Fogo. Essa cebola... Eu achei que tava no limite. Essa cebola não precisa fritar até ficar com o pezinho. É só dar uma murchada. Uma murchada e pronto. Ela, eu falo, eu sempre falo assim, começou a perfumar o ambiente a cebola? É a hora. É. Não pode deixar passar disso. Você sabe que o estúdio inteiro, todo mundo, a produção, eles estão enlouquecidos com esse prato. É. O cheiro daqui tá demais. Ah, mas realmente, assim, é uma delícia. Eu acho que pro Réveillon tem tudo a ver. Ah, é uma ótima pedida. Eu vi que você colocou umas frutas, eu achei tão interessante. Sim. Por que que o brasileiro adora colocar frutas no Réveillon? Principalmente no Réveillon. No Natal a gente vê isso, mas no Réveillon é muito. Porque eu acho que tem... Que foi pesado no Natal, será? É, eu acho que tem essa coisa também de equilíbrio. E a mistura de doce e salgado, ela vai muito bem com assados. Sempre, né? Até vem da culinária francesa isso. É, então eu acho que a mesa com doces vai bem com pernil, vai bem com peru, vai bem com todos os assados do Natal e do Réveillon. É tanto porque esses assados acabam ficando um pouquinho ressecados, se você não coloca nenhum tipo de molho, aí você come com uma fruta, olha, vai muito bem. Muito bem. Aqui. O que que você colocou? Um champanhe. Um champanhe. Eu vou deixando refogar. Lembra que ele, olhando assim, né? Não que todos os ingredientes que você colocou aí não tem muito a ver. O bechamel, o molhinho bechamel, a cara dele assim olhando. É, é verdade. Aqui eu deixo reduzir um pouquinho. E aí eu vou acrescentar mais um pouco de manteiga. Vou acrescentar as uvas, né? Essa uva sem semente. Ai, gente. Aí coloca aqui o limão, o limãozinho. Porque a uva sem semente, ela é mais elegante pra uma festa, né? Então sempre, se você não encontrar e comprar com semente, corta o meio e tira. É, corta. Né? Mas não é tão difícil de tirar semente. Não. O difícil é de azeitonas, essas coisas. Isso, verdade. Um pouquinho de sal. Não muito. É uma pitadinha. Pimenta. E aí? O limão. O limãozinho. Não pode parar de bater. Tem que ficar mexendo. Com o limão, porque o limão, sabe o que acontece? O quê? Ele emociona o creme ainda mais. Tá. Então, você vê... Interessante. Eu não sabia disso. Olha, ele começa já a dar um outro ponto. Aí eu posso acrescentar as uvas. Já coloca as uvas. Uvas sempre assim, eu falo a gosto, né? Se gosta de bastante, pode pôr mal, não vai fazer. Aqui uma cebolete, uma cebolinha verde, né? Dá um colorido. Dá um sabor também, né? Colorido e sabor. Que gostoso. Isso. Aí vai mexendo, mexendo. Mexendo, eu acrescento um pouquinho só mais de manteiga. Pode acrescentar, sem medo, no revê, um pó. Eu vou falar, sem dó, pode colocar. É isso aqui mesmo, tá? Fechou. Ele não... A gente não engrossa com nada, não tem vermiere, não tem frigo, não tem nada. Ele fica mais grossinho depois que tira do fogo. Isso. Porque depois você viu ali, né? Na apresentação. Inclusive, eu queria dar uma dica, como eu montei ali, eu fiz um arroz com beterraba. Beterraba no liquidificador. Eu tava tentando identificar o que que era. Muito bonito, né? E saboroso. A beterraba batida no liquidificador, passada na peneira, frita o arroz normal com alho e cebola, coloca aquele suco ali da beterraba, reduz, cozinha com água normal e ele fica assim, lindíssimo. E essa cor viva aqui dá uma sensação. Exatamente. Não dá pra identificar o que é, a priori, como você vê. Enveleza, é saboroso, né? Em cima eu coloquei umas folhas de hortelã fritas. Então, o nosso molho ficou pronto aqui. Vocês estão vendo. Tirou do fogo, olha, ele já tá engrossando mais, tá ficando mais grossinho. E agora? Depois de uma hora, o nosso lombo ali. Depois de uma hora, uma hora e pouco, né? Eu acredito que uma hora, uma hora e vinte, pega o lombo, dá uma laminada o mais fino possível. Acho que fica mais gostoso. Nós fizemos o molho e agora eu passo pra vocês os ingredientes do molho de champanhe delicioso. O que vocês vão precisar? De cinco colheres de sopa de manteiga gelada em cubos. Aí depois uma colher de sopa de cebola picadinha, vocês viram? Ela colocou ali, jogou depois. Bem mudinha mesmo, né? Só deixou dar uma murchadinha. Aí vocês vão precisar de uma garrafa pequena de champanhe. Uma garrafinha pequena. Precisa ser muito. A menor que existe. É só pra dar aquele gostinho. É, só pra dar um gostinho adocicado. Aí vai uma xícara e meia de chá de creme de leite fresco. O suco de um limão, que também, nossa, dá o sabor que precisa. O sal é a gosto. A pimenta também é a gosto. E uma xícara de chá de uvas sem sementes. Aí o toque final que ela deu, a cebolinha verde. Tanto pra dar um gosto especial e pra dar mais colorido. Deu uma cor, né? Deu uma cor. Dá mais vida, né? Sim, dá muito mais vida. Aí você vai mexendo. Depois que jogou o suco de limão, não pode parar de mexer, como você tinha falado. É, porque senão ele corta mesmo, né? Ele vai cortar o creme de leite e aí você perdeu o molho e tem que começar de novo. Tem um monte de pratinho delicioso. Vamos devagar até lá. Ai. Olha que apresentação linda. Ah, eu vou pegar com esse aqui mesmo, que ninguém vai usar. Pegar aqui, ó. Pegar o mesmo. Posso? Você deixa? Pode, pode. Claro, com certeza. Eu fiquei curiosa pra provar. É muito gostoso, é. Nossa, olha isso. Isso é uma ótima ideia pra fazer pras crianças, né? Porque com certeza eles vão adorar colorido e vão comer beterraba. Claro, claro. Dá pra fazer com espinafre. Tá. Vamos aqui, deixa eu andar aqui. Vamos lá no meio, peraí. Dá a volta aqui. Essa mesa bonita, a gente vai ficar sem mostrar? Não dá, né? Tá chegando, tá chegando. Hum, deixa eu provar. Nossa. Hum, 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 hum. Nossa. Hum, hum. Sensacional. E o molhinho, você não sente tanto gosto, aquele gosto forte. Não, ele suave, né? Hum, hum. E esse lombo, você pode até preparar um dia antes. O interessante é isso, porque a gente no final do ano fica corrido, né? Então, essas coisas que tem que fazer de última hora, deixa só o molho pra fazer no dia. Vou passar os contatos da Eliane, que arrasou. Eliane Carvalho, que é chefe de cozinha. www.briresto.com.br Então, eu vou soletrar pra vocês. B-R-E-R-E-S-T-O.com.br Simples assim, fácil. Ah, e agradecer a Equipa Festa também, que cedeu as toalhas, o balde de gelo, louças, talheres, taças. Ficou lindo. www.equipafesta.com.br Ai, eu adorei sua participação. Muito obrigada, obrigada. Obrigada. Uma ótima pedida pro seu Réveillon. E que todo mundo vai gostar, os amigos, todos. Não tem como não gostar. Vai fazer bonito. Você vai ficar pra gente fazer um brinde, né? Vou, vou também. Um beijo. Obrigada. Obrigada a vocês. Até daqui a pouco. Até. Ai, que delícia a nossa Revista da Cidade, né? O último. O último de 2012. Eu vou acompanhar vocês aqui. Ah, já abriram a chantagem. Vocês são muito rádios. Deixa eu passar pra vocês. Na hora de festejar, de brindar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Obrigada. A mão do coração. Eu quero agradecer a presença de todos. É muito emocionante. Vocês sabem que eu sou nova. Tô começando. E eu tô adorando toda essa experiência e o espaço que a TV Gazeta me deu em 2012. Eu espero ter mais desse espaço aí no mercado. E eu espero que vocês estejam gostando. Eu desejo um ano próspero. Que 2013 aconteça as melhores coisas da vida. Porque a gente merece o melhor. Não é mesmo? Vamos brindar. Vambora. 2013. Amor. Saúde pra todos. É isso aí. Saúde. Delícia. Muito obrigada pela sua audiência. E eu espero que 2013 seja o melhor de todos os anos. Um beijo. E até a próxima. Até ano que vem. Aprenda a fazer a maquiagem ideal para a virada do ano. No Você Bonita Especial de Réveillon. Hoje, meio dia e meio. Assista agora a Super Esporte. E logo após, Você Bonita Especial de Réveillon. Tanta coisa boa e vida vinda te dá. O pensamento leve faz a gente mudar.